Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Cê cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude E eu vou assim, meu lado tá ligado em cima do instrumental Te liga, esse é meu proceder Você é um, dois, bem, etiqueta da nossa blusa 5G Então olha só, é G, 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 G Por isso eu vou enxergar no parceiro, eu vou lá pra você proceder Então pega a visão, chego junto com os irmãos Tá ligado, meu parceiro, que se aflou e adicção Você é gorbo, comigo ninguém se mete Te liga, meu parceiro, é tipo 7 Tá ligado, tá marceque, aparecido, é plan 7 Acordo, seu cordão, um bilingão, era um espaguete Porque você é gorbo pra caralho, falei até errado E eu vou chegar no Sérgio aqui no improvisado Você tá ligado, mano, sabe que eu não me atrapalho Tá pronto pra barriga ou mesa de jogar baralho E tomando pra caralho É só o que o PIP foi aí, ó É GORBIN, PORRA! É diferente, ó É o funk que vocês gostam É assim, ó Tu me chamou de gordo? Pesquei os vida gorda e os olhos cheio de cheda Pra mamãe, com as piranha, dieta Segundo ano, eu vou te gastar O problema é tão novo que eu vou improvisar Tá tranquilo, tu vai ser o perante, mas não é safadão Agora é minha vez de te gastar na improvisação Tô namorando com xixi, um dor Noventa e nove por cento queijo, com cake Nossa queijo, com ceviche, tranquilo Acabou! 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 Ainda com xixi, a pé! Dinheiro e problemas de taxa, eu gosto de losanhas Ainda com os inimigos estão tonymsa, do Chagudo, do Chagudo, do Chagudo, do Chagudo, do Chagudo, do Chagudo E passamos a impugnação, hahhhhh, senhor umiro, é o imposto que é contra! Ibn Cesaro Vai perder pra nu, vai pra casa pra cortar os fios Olha essa animade, minha temporada, você que era a restarte E para só dar, o poder muito lento e tu vaga, com essa colada A irmã é seu gordo sim, mas agora eu vou acabar Contigo neguinho, sabe por quê? Olha só seu tracudo, sou gordo mesmo se não gostou do caboclo estudo Quem é você? É o ritmo sem carro Quem é o cantão? Porra Sabadão, deixa o logo assimilar Se liga parceiro sabe que bateu não vai então Chega cê pano molado, se liga parceiro Se chuva nem mano não vale Pocando bonequinha é o ritmo que vale Por que cê tá ligado eu vou chegando Enquanto um grupo está ali velho parceiro Eu vou chegar assimilando Cê fala do Pelé eu te gasto de novo Velho desse jeito, você tá babando ovo? Você é velho, só cacete, tranquilo lá, mas rindo é rara Você é gordo sim, sem erose, sem cor Quando você nasceu, o México falou, já chegou? Eu disse que eu adoro! A satisfação, essa corra bota ele do tanto, isso é improvisação A satisfação A satisfação A satisfação A satisfação Quem sou eu? O rima é tão distante Se eu não fosse ninguém eu não estaria no rei do tanque Então olha só Isso aqui é bang bang Tá todo assim, tu cheirou, erra foi pós do tang Não sei nem pós do tang, você perdeu a linha Eu sou o rei do tanque, dar novinho das coxias Eu sou o rei do tanque, dar novinho das coxias Eu sou o rei do tanque, dar novinho das coxias Eu sou o rei do tanque, dar novinho das coxias